Eu estou vendo ela, está tudo pronto! Vamos lá, tudo para nós que é que é tarde de semana. Vamos lá, tudo para nós que é tarde de semana. Vamos lá, tudo para nós que é tarde de semana. O que você quer? O coração explodiu pela boca A nossa voz que dá boca De tanto que dá aqui a dor De tanto que dá aqui a dor O seu amor é lindo O seu amor é lindo E nos faz feliz A sua voz não! As minhas já não vou Por que falamos sozinhos da unha Nós já não vou Por que faltamos estrelas do céu Nós já não vou Por que tatuamos nossa imagem No coração As minhas já não vou Por que faltamos sozinhos da unha Nós já não vou Por que faltamos estrelas do céu Nos chamamunh Tatuó Por que tatuamos nossa imagem No coração E com carent Em todas as estações É a teく块 Por que um dos carros Ao lube de Deus O solute seu surmijo Somosùng mil festas ouro E no parque feito Tomamos um barco fraco Que faça a chave se escapar O suíço encontrar Como é doce anjo Como é doce anjo O ovo Como é doce anjo Aço o mundo Aço o mundo nos chama o louco O que falamos sozinho 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 Nos chama o louco O coração O coração Amor 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 O amor O que falamos sozinho Nos chama o louco O que falamos sozinho O que falamos sozinho Como é doce anjo O que falamos sozinho O que falamos sozinho O que falamos sozinho O que falamos sozinho A próxima música diz que mais liga, acha que mais liga, acha que mais liga, este mundo é o externo ou o externo? Espera lá para o finalizar, aproveitando o que está na carreira, está combinando? Olha lá dentro! Música De ver, de dançar, e sentir o teu amor De ouvir a tua voz, de ficar contigo só De chegar, de estar e fazer amor Até o sol brilhar, até o sol nascer vai Vai chover, se tu vier, sai parar E vai passar um furacão em nossa cama Vai chover, se tu vier, sai parar E nem assim vai apagar a nossa chama E essa história... Pode ficar com a minha anotação E você vai passar um furacão em nossa cama E permite ter que ficar contigo já E tem que ficar contigo já E tem que ficar com a minha mãe E tem que ficar contigo já De abraçar e sentir o teu calor Relovir a tua voz De ficar contigo é só Vou estrancar, te vestir, fazer amor Até o sol ganhar Até o sol descer vai Vai chover Se com o dia já entrará E vai caçar o furo da cama em nossa cama Vai chover Se com o dia já entrará E vai caçar o furo da cama em nossa cama Vai chover Se com o dia já entrará E vai caçar o furo da cama em nossa cama Vai chover Se com o dia já entrará E vai caçar o furo da cama em nossa cama Tem a mãozinha para cima Mais forte O soldado de você De vontade de te ver Tensar e sentir-me teu calor De ouvir a tua voz De ficar contigo é só Mas pra cá De respirar e fazer amor Até o sol ganhar Até o sol nascer e vai Vai chover Se com ninguém achar e parar E vai passar um furacão Em nossa cama Vai chover Se com ninguém achar e parar E vai passar um furacão Em nossa cama Vai chover Se com ninguém achar e parar E vai passar um furacão Em nossa cama E vai passar um furacão Em nossa cama E vai passar um furacão E vai passar um furacão Em nossa cama E vai passar um furacão E vai passar um furacão Vamos lá! Simão! Comprim! Quero ouvir! Como é que é? Não consiga pra cima! Sim, vai! Aos forços! Meu amor, te quero sim Se eu te vejo, te faço louco no meu jardim Teu olhar ilumina E a noite da brilha faz estrela Meu amor, te quero sim Se eu te vejo, te faço louco no meu jardim Teu olhar ilumina E a noite da brilha faz estrela Pois fica, pois fica, mas fica, mas fica E a noite da brilha faz estrela 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 E a noite abriu pra se estrelar Não posso ficar sem estrela Juntos de curar Eu sou, eu sou, eu não acho que eu sou Quando é que eu não me falava Eu não me falava de ver Seu meu calor E esse amor que eu quero cantar A vida inteira A vida inteira Chalala 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 Oh, oh, oh Chalala Mais um sítio na sítio Chalala Chalala Oh, oh, oh Chalala Mais uma vez, eu vou ficar aqui Chalala 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 Oh, oh, oh Chalala 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 Chalala